O governo federal estima que o arroz que será importado e repassado de forma subsidiada pela Conab aos comerciantes deve chegar às prateleiras dos supermercados em até 40 dias. É o arroz de Lula. Reportagem de Luciana Amaral. A medida tem como objetivo estabilizar os preços do arroz após as enchentes que prejudicaram a produção no Rio Grande do Sul. O maior produtor do país. A primeira remessa será de 300 mil toneladas. A medida provisória editada pelo presidente Lula autorizou a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz com a liberação de crédito extraordinário de mais de 7 bilhões de reais para a operação. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Favro, o produto, vindo da Tailândia, foi adquirido antes da redução de tributos anunciada pelo governo, mas ajudará na estratégia de retomada dos preços após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O que depende muito de quem será o vendedor. Se a gente for comprar da Ásia, demora um pouquinho mais para chegar. O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa e ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados. Eu acredito que a partir de 30, 40 dias já está chegando. Nesta quarta-feira, o governo publicou um edital que estipula o prazo de 90 dias para compra de arroz sem tributos de importação, que chegam a 12%. O governo espera com isso conseguir melhores preços e garantir o abastecimento pleno do produto. Vai estar identificado com o preço máximo de 20 reais o pacote de 5 quilos, o arroz agulinha tipo 1, o arroz do paladar do brasileiro, do gosto do brasileiro, que a imensa maioria da população consome. Favro refutou a ideia de que a medida para importação do arroz seja uma intervenção do governo no mercado. Se tem alguém especulando, mas tem o governo atendendo com o preço justo, o mercado vai voltar para o preço justo. Então, não queremos afrontar ninguém. Não é longe de ter qualquer intervenção. Até porque, vamos lá, o Brasil produz em torno de 10,5 milhões de toneladas de arroz. Não são 300 mil que vai fazer a intervenção no mercado, mas vai balizar. Participa da nossa roda agora Antônio Dalluz, ele é economista-chefe da Farsul, e a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Antônio, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite. Boa noite, William, Thaís, Caio, Daniel. Prazer em estar com vocês. Afinal, esse arroz importado ajuda ou atrapalha no Rio Grande do Sul? Bom, eu fico muito feliz de falar aqui com vocês com a presença da Thaís Herédia, porque antes das enchentes, a Thaís fez uma reportagem falando da intenção do governo e intervir numa série de preços, dentre eles, alguns alimentos. E aí, então, essa matéria dela me permite dizer que no ano passado já haviam outras manifestações da própria Conab, do Ministério da Agricultura, no sentido de fazer isso. e o primeiro problema, que é um aspecto até cruel, é usar as enchentes no Rio Grande do Sul para, como mote, como gatilho de fazer algo que já queria se fazer, que é uma intervenção nos preços. E dizendo com isso que, para cuidar do abastecimento. Nós nunca tivemos problema de abastecimento de arroz no país. Nunca. E não teríamos de novo. Nós tivemos um problema, sim, numa rota que passa por Porto Alegre, só que já está resolvida, bem antes dos leilões, diga-se de passagem. Bem antes desse arroz chegar lá de fora. Então, nós tivemos uma sucessão de atrapalhadas, William, ao longo desse processo. Atrapalhadas graves do governo. A primeira delas, quando ele anuncia um leilão, com medo que tenha problema de abastecimento ou coisa do tipo, usando as enchentes como mote, muitas pessoas saíram desesperadas atrás de arroz. E não foram pessoas que ganham salário mínimo. Pessoas que ganham salário mínimo não têm condições de fazer estoque na sua casa. É classe média, média alta, alta. Compraram arroz, tem gente que comprou arroz até para o final do ano. É lógico que isto gera uma demanda enorme, é natural, que hajam alguns desabastecimentos pontuais e o preço suba para o consumidor. E se o governo diz que vai fazer um leilão com um milhão de toneladas, é óbvio que o preço no Mercosul inteiro sobe, subiu 30%. Então, quem está fazendo a especulação é o governo. Quem está fazendo uma atrapalhada atrás da outra, que interfere no nível de preços que o consumidor paga, é o governo. Para sustentar uma política que tem como único objetivo, no ano eleitoral, entregar um arroz tabelado, tabelado, com o selo do governo. Então, são medidas absolutamente lamentáveis. Eu não esperava, sinceramente, na minha vida profissional, ver tabelamento de preços acontecendo de novo no Brasil. Imagina você, William, um produtor rural, uma indústria brasileira, tentando competir com arroz a R$4. A gente não vende arroz a R$4, porque não tem como vender a R$4. É impossível produzir e chegar no consumidor a R$4. Não tem como. Só que, imagina, as pessoas precisam pagar suas contas e vão minimizar prejuízo. Aí começa a produzir, vender ao preço que der, para conseguir empatar com esse do governo. Indústria começa a ter prejuízo, produtor começa a ter prejuízos, indústrias começam a quebrar, produtores começam a desistir de produzir arroz, começam a produzir outras coisas. Aí sim, a gente começa a ter um medo, uma preocupação com o abastecimento a partir dos próximos anos. Aliás, não faz muito tempo a Argentina fez isso e gerou desabastecimento. Não faz muito tempo a Venezuela fez isso e gerou desabastecimento. Porque nós, economistas, sabemos desde o século XVIII, dentro da ciência, que é uma coisa tão defendida no Brasil, século XVIII, século XIX, século XX, nós temos uma vasta literatura mostrando como é que terminam esse tipo de política. Sempre mal e sempre prejudicando o consumidor, sobretudo o mais pobre. Essa, separando em duas partes, a parte ali da divulgação do selo da Conab e do rótulo ali do governo no arroz tabelado, me faz lembrar muito o método kirchnerista de estipular precios rustos, ou carne para todos, ou produtos para todos, devidamente marcados. Isso realmente não traz lembranças muito boas. Na questão da política para o arroz em si, uma pessoa do governo me lembrava que já desde a virada do ano, o presidente Lula vinha demonstrando incômodo com os preços do arroz. E já havia comentado isso, já havia pedido medidas para... Independentemente do Rio Grande do Sul, nada tinha acontecido para lidar com a questão. E, claro, que isso volta com muita força com as inundações. Só para lembrar que a gente está, às vésperas, muito próximo de ter um novo plano safra. E o que se comenta é que também haveria medidas para tentar estimular a produção também fora do Rio Grande do Sul, que hoje corresponde a 70% da produção nacional. E aí eu pergunto para o Antônio, será que nós temos condições de expandir a produção de arroz para outros lugares, que não o Rio Grande do Sul, até para diminuirmos um pouco a exposição ao risco climático que anda tão grande? Daniel, nós temos uma condição geográfica que nos facilita, nos favorece a produção de arroz. Além do mais, a gente faz isso há mais de 100 anos no estado do Rio Grande do Sul. Outros estados também produzem arroz. Também produzem arroz. Agora, produzir arroz é caro, é muito complicado, dá muito mais trabalho do que produzir soja, do que produzir milho, do que produzir outros grãos. E o Brasil tem as suas vocações regionais por uma série de razões. Outros estados já foram incentivados, em governos anteriores do presidente Lula, a produzir mais arroz. E nós vimos no que deu. Houve quebradeiras, excessos de oferta, de toda a ordem, porque nós temos as vantagens comparativas. E nós precisamos respeitar as vantagens comparativas. E querem incentivar a produção em outro lugar? Incentiva. Mas vai incentivar como? Com dinheiro público. Será que esse dinheiro público, que tem um custo de oportunidade de estar em outro lugar, não poderia incentivar uma produção maior ainda? Por exemplo, o governo vai gastar 6,7 bilhões só nessa última medida provisória. Que está nos doendo isso. Esse ponto de vocês tocaram agora está nos doendo muito, porque a gente sabe o que a gente está passando aqui. E não tem espaço para fazer politicagem em cima da dor do que nós estamos sentindo aqui. Isso é até desrespeitoso. Aí o governo pega e coloca 6,7 bilhões numa medida para enchente para ficar fora da meta. Para ficar fora da meta fiscal. Que, aliás, é bom todos os analistas e economistas, todo mundo que se envolve com a economia, olhar o que está acontecendo com essa medida na questão fiscal brasileira. Aí se tira lá daquele gasto, da meta, para poder gastar como se fosse para fazer um bem para enchente, que não tem nada a ver com esse negócio. Aí nós vamos pegar esses 6,7 bilhões. Se o governo tivesse posto em seguro rural, no ano passado, nós não estaríamos discutindo problemas de enchente no agronegócio. Agora, este governo diminuiu o seguro rural para um pouco mais da metade do que era no último ano da Tereza Cristina, da ministra Tereza Cristina. E o Proagro, que é o seguro da agricultura familiar, foi completamente descaracterizado. Aí, esse dinheiro dava para fazer muita coisa, muita coisa. E está sendo empregado numa política que não tem nada a ver com atividade produtiva brasileira. É isso. William, essa história tem problema para todo lado. A decisão do governo, inédita, de fazer uma operação completa. O governo quer importar, embalar, e segundo informações do próprio governo, esse arroz já vem embalado, então manda a embalagem para onde quer que ele vá comprar, da Tailândia, da Ásia, porque brigou aqui com os produtores do Mercosul, que disseram que foram especuladores. Manda a embalagem, então já chega aqui. E o próprio governo se encarrega de fazer a distribuição para a venda direta. E pode ser mercado, hipermercado. Quando essa ideia surgiu, o governo tinha separado 400 milhões de reais para vender apenas em mercados pequenininhos que tivessem, no máximo, 5 pontos de caixa. Agora, até hipermercado vai poder vender. O Brasil já vende hoje, mais ou menos, entre 50 e 60 marcas de tipos de arroz, entre marcas e tipos diferentes de arroz. E aí vai chegar esse arroz, que vem da Ásia, que é um arroz diferente daquele que o brasileiro consome. Até o Antônio me chamou a atenção para isso na conversa que tivemos essa semana, conversei com outros agricultores. Nessa operação extremamente complexa, de 7 bilhões de reais, quer dizer, passou de 416 milhões de reais para 7,2 bilhões de reais para comprar uma tonelada de arroz. E para dar conta de fazer toda a operação, uma coisa que a Conab também nunca fez. Então, o Brasil não tem a expertise, não tem o espaço fiscal para isso, não é para o Rio Grande do Sul, como o Antônio está nos dizendo aqui, é contra o produtor, que não dá conta de chegar nesse preço de 4 reais o quilo. Então, até agora eu não consegui entender, talvez o governo precisasse ser um pouco mais transparente, dizer, olha, o nosso objetivo é esse. Porque, assim, para garantir abastecimento, não é. Para garantir preço mais barato, pode até ser, mas é que nem as brusinhas, garante que os produtores da Tailândia e da Ásia ganhem, mas o produtor do Brasil, especialmente o do Sul, vai perder. Caio, a gente assistiu na reportagem... E aí, se me permite... Claro, Antônio, prossiga. Se me permite trazer um ponto importante sobre esse arroz, tá? O arroz asiático é um arroz bem diferente do que o brasileiro está acostumado a comer. É bem mais barato, mas também a qualidade é bem inferior do que o brasileiro está acostumado. Além do mais, ele é produzido em condições ambientais que, se nós fizéssemos aqui, provavelmente o pessoal ia preso. E, terceiro lugar, lá são usados produtos defensivos que aqui são proibidos. Então, esse produto, ele vai chegar aqui... Se é esse arroz que o brasileiro quer comer, a gente consegue chegar nos 4 reais. Só que não é esse o arroz que o brasileiro quer comer. E se isso acontecer, nós vamos, como eu disse, provavelmente gerar um desestímulo muito grande da produção. E aí, sim, o Brasil vai ter que começar a virar importador de arroz todo o santo ano. Para poder ter produto para os consumidores, porque aqui ninguém vai querer produzir para ter prejuízo. E aí